E aí galera, beleza? O que que tá falando é o João? Tudo bem com vocês e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, voltando a nossa série de easter eggs e no episódio de hoje eu trago simplesmente o melhor jogo do ano passado, The Witcher 3 Wild Hunt, então sem mais delongas, vamos aí, parte pro vídeo. O que tá falando é o João? É a referência ao filme de 75, Monty Python e Em Busca do Cálice Sagrado. Mano, Monty Python é foda, por mais meio tosco que possa parecer hoje, é sensacional velho. E o mais foda que eles é sua dublagem dessa cena clássica, confiram aí. O que? Lá está ele! Onde? Lá! Onde? Atrás do coelho? Mas é um coelho. Seu grande tolo! O que? Nós nos deixastes excitados! Este não é um coelho comum. Este é o mais duro, cruel e mal-humorado roedor em que vocês já puseram o solo. Mas, seu peste! Olha aí! Meu Deus do céu! Eu avisei você! Me molhei de novo! Eu avisei vocês, mas vocês me ouviram? Não, não ouviram, não é mesmo? É só um coelhinho inofensivo, não é? Bem, é sempre o mesmo. Eu sempre aviso eles. Não, cala a boca! Putam! Certo! Carga! 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 Na casa do barão, podemos encontrar dois homens dele conversando. E eles vão falar exatamente no diálogo do clássico Pulp Fiction. E aí? Bom, você vai ter o corpo agora, né? Bom, vamos lá. Bem, vamos lá. Eu acho que o Gimp está dormindo. Bem, eu acho que você vai ter que se levantar agora, não? No cemitério, perto de uma vila, vamos encontrar duas estátuas de anjo, até inormal. Porém, caso você fique nesse cemitério por alguns segundos, ali mais ou menos um minuto, e você começar a andar por ele, sem que a câmera esteja pegando as estátuas, você vai perceber algo diferente, digamos. Cara, as estátuas se movem em sua direção, eu tomei um puta susto quando isso aconteceu comigo, vocês não tem ideia, velho. Mas enfim, isso daqui só por isso já seria um easter egg, né, acreditei que não teve muitas pessoas que perceberam, mas essas estátuas se movendo fazem uma referência também aos Whipping Angels da série Doctor Who. Quem assistiu a série aí já deve ter se tocado na hora. No meio de tantas cartas do Gwent, vai ter um arqueiro level 10, que a descrição dele fala que eu sempre miro no joelho. Bem, eu acho que vocês já entenderam a referência, né? Eu costumava ser um adventurer como você. Depois eu fiz um arqueiro no chão. E por fim, numa prisão que fica aí nessa localização, podemos achar um corpo de nada mais nada menos do que Tyrion Lannister. Velho, eu achei esse easter egg muito foda, porque eles praticamente recriaram a cena da prisão dele naquela cela que fica no céu, onde ele fica trancado em um local e simplesmente tem um precipício na sua frente. Até o anão que tá morto no chão lembra ele. É óbvio que a altura nem se compara, mas ainda assim ficou muito bacana. O mais legal também é que o Geralt até comenta ali sobre essas celas no céu. Velho, um easter egg super foda. É óbvio que ele não sabia como voar. Você tem um espírito, né? Você tem um espírito bom, né? Você tem um espírito bom, né? Um espírito bom. Mas então é isso daí galera. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais esse episódio, tá certo? Witcher 3 é óbvio, é um RPG gigantesco. Tem muito mais easter egg do que isso. Mas eu acabei pegando aqui só os mais interessantes, o que eu acho que a maioria poderia sacar. Qualquer coisa eu trago uma parte 2. Também tem as DLCs dele, né? Eu ainda não baixei essa DLC de história e vai lançar uma segunda DLC ainda esse ano. E é claro que com certeza eles vão colocar easter eggs a mais, tá certo? E obviamente quando isso acontecer eu trago sim uma segunda parte aqui do Witcher 3. E se você gostou já sabe, tá certo? Deixa um like aí pra ajudar na divulgação. Comenta aí que eu tô achando o vídeo. E se ainda não tá no canal, se inscreve aí. As minhas redes sociais estão todas na descrição. Tanto meu Twitter, Facebook e Instagram. Me segue lá pra quem quiser. Um grande abraço. Eu volto com o próximo vídeo, beleza? Até mais! Só lembrando que a atriz é muito melhor que a Jennifer. Tchau, tchau! Obrigado.